Salve David 504! Vediamo se sei un monstro nel basso oppure no Se você não conhece o David 504, que é David 504, você precisa conhecer Ele é um youtuber italiano, um dos maiores, é o maior youtuber de baixo que existe no mundo Responsável por divulgar o baixo elétrico e transformar o baixo elétrico em uma febre entre as pessoas E é um dos youtubers que eu mais gosto de assistir aqui, né? Porque é um músico fantástico também, ele às vezes pinta o cabelo de uma cor bem diferentinha pra vocês Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um react do David 504 pra saber se ele toca muito mesmo ou se ele é um enrolão Se ele é só um cara engraçadinho no canal dele Slap light now! Nós vamos fazer isso, tá? Antes verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho, o seu chininho, isso é extremamente importante Mas, antes de ver o David 504, que ele é incrível Nós precisamos saber que nós temos os grandes baixistas do mundo Aqui no Brasil existem os maiores baixistas do mundo Como o Celso Pixinga, que é um dos maestros do musicalismo Ele dá aula no maestro do musicalismo O Pixinga gravou mais de 38 discos Tocou em todos os festivais de jazz do mundo inteiro E é o único brasileiro que ficou na Berklee College of Music Que é uma das faculdades mais renomadas do mundo Ensinando slap pros gringos durante 5 anos Então quando você vê o David 504 tocando pra caramba Você pode ter certeza que, direto ou indiretamente, ele teve influência do Celso Pixinga Isso que é importante você entender Tá? E é uma honra, é um orgulho pra mim ter o Celso Pixinga dando aula no Maestros do Musicalismo É o primeiro link aí na descrição Então antes de nós vermos o David 504 E eu vou fazer o react dele tocando Nós vamos ver um react do Pixinga tocando Pra você entender o pensamento desse cara que é um monstro brasileiro Certo? Tamo lá Aliás, só explicar pra vocês Esse aqui é funk, sabia? Esse é o funk de verdade Não é aquilo que os caras... Isso é funk Isso é funk E qual que é... Como você pode perceber a grandeza de um baixista Principalmente na parte da improvisação É onde eles colocam as notas Você vai perceber que o Pixinga Ele sempre tenta colocar as notas dele Seja do slap ou em qualquer técnica que ele use Não no tempo Mas em algum espaço quebrado do tempo Não no 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entre um clique e o outro, o Pixinga tenta colocar uma nota que quebra E isso faz dele um músico absolutamente fantástico Meu irmão aprendeu baixo com Pixinga Aliás, como a maioria dos baixistas brasileiros Se você pegar... Pegue aí 98% dos baixistas brasileiros Aprenderam muito com Pixinga Vamos lá Olha a escolha das notas Isso aqui em 89, meu amigo O David Fievelford não tinha nem nascido O cara tava ensinando os gringos em Berklee como fazer slap Quebra Meu, é muito foda É o tipo de coisa, bicho Que você não tem como ouvir sem fazer uns mungangos, sabe? Tá improvisando, pô É só um groove de batera aqui do lado E o cara criando todo esse swing, todo esse groove Então todos os baixistas Querendo David Fievelford ou não Todos Indiretamente ou indiretamente pegaram do Pixinga Agora vamos dar uma olhada No David Fievelford Tocando aqui Vou ver ele primeiro no fretless Não, esse slap dele aqui Vamos ver se é isso Ele começa esse vídeo aqui de uma maneira engraçada Ele falando assim Pô, vocês são foda, né, bicho? Vocês pediram pra eu tocar baixo E o vídeo que tem menos visualização É o vídeo que eu tô tocando baixo Os caras são embaçados Mas a mesma coisa acontece aqui no canal Porque ele faz muita brincadeira, né? Ele faz uns thumbs escalafobéticas e tal Mas nós vamos ver ele tocando aqui E analisar ele Que é um grande baixista também E você que quer ser um grande baixista Maestros do musicalismo Primeiro link aí na descrição Lindo, cara Olha que massa Ele começa um raciocínio de acorde dentro do baixo Com um groove, né? No contra No contra E vai adicionando mais elementos Começa a colocar o tapping e tal Muito, muito interessante Agora perceba Não é só porque ele usa Essa técnica é inclusive Simples de se fazer dentro do baixo Mas é porque ele utiliza A técnica com muito bom gosto De maneira musical Lindo, né? O estalado do dedo Nas cordas do baixo Isso é funk Isso é funk Mas sabe como o cara cria o groove? Não tem como você ficar parado O cara ouvindo o negócio Isso é muito legal Você percebe como as notas da frase são quebradas? Isso faz um grande baixista Não é porque ele é o melhor na técnica Não, porque existem vários baixistas Tecnicamente Até mesmo superiores Ou com mais estudo Ele é um cara visceral Só que ele é um cara muito musical Ele sabe o que um groove precisa ter Para ser dançante Para ser interessante Muito interessante a técnica Até meio que sugada Pode se dizer De maneira indireta da bolsa nova Onde ele pega a nota de baixo E pinça Ele pega a nota baixa Mais grave E pinça as mais agudas Muito interessante Raciocínio até meio Bossa nova Que ele coloca dentro do groove de baixo Fantástico Lindo, lindo groove Não porque é difícil Porque é uma técnica simples Bem simples dentro do baixo Não porque é difícil Mas porque soa muito bem Claro que vocês podem ouvir o som inteiro dele Vou deixar o link aí na descrição Aqui eu vou fazendo essas interferências aqui no som Inclusive para tentar Com que o vídeo Não seja flagrado Tem o flag aí De direitos autorais Porque no YouTube está complicado Aliás, se esse vídeo tomar flag de direitos autorais Ele vai sair do canal Então assiste enquanto é tempo Senão ele vai lá para o Nando Moura Clássicos Olha que interessante O bicho é marrom todo para cacete O que ele faz É aquela técnica Onde ele bate o polegar E no contra Ele sobe também Com o polegar Fazendo uma ghost note E criando o groove Uma nota fantasma E criando o groove Muito interessante Polegar para baixo e para cima É muito mal Muito bom Muito bom mesmo Agora ele vai começar o solo Raciocínio de penta com blue note Penta tônica com blue note Muito bom, cara Excelente Aliás, hoje Hoje no Maestro do Musicalismo Eu vou dar uma aula só a respeito de pentatônica Bem do começo Então hoje vão ser Oito partes da aula Um breve pensamento geral sobre introdução Sobre pentatônica Geral e introdução sobre pentatônica Esse é um raciocínio que ele está usando No improviso final Sobre a digitação do shape 1 Formato 1 Conceito geral sobre digitação nas pentatônicas Os três primeiros formatos E suas digitações Shape 1, shape 2, shape 3 Formatos restantes Shape 4, shape 5 Considerações gerais Slides e vibratos A alma da guitarra elétrica O treino por todos os shapes Mescla dos cinco formatos Cinco shapes Nas extremidades Agudo e grave Técnica de hammer on e pull off Pull off aplicados Sobre cordas soltas Mais bendes Início, postura e conceito E bend de um tom sobre a pentatônica E frases iniciais Então isso aqui só para o cara começar a improvisar É o começo, né? É a primeira aula Então vai ser disponibilizada hoje Para quem participa aí do Maestros do Musicalismo Tá bom? Então vamos ver outro Outro baixo Outro solo de baixo dele aqui Ele tocando esse fretless Dois minutos aqui Onde todo mundo desafiou ele Ele falou assim, ó Very impressive Very impressive Porque o cara é impressionante mesmo Você consegue fazer isso Num baixo fretless? Vamos ver Só gruvão, cara Para quem não sabe Um baixo fretless É um baixo sem trastes, tá? Sem os trastes Ele tem um som bastante característico Então vamos ver Muito bom, cara Excelente o som que ele conseguiu Tirando o harmônico aí Artificial da nota E jogando ele com um slide Excelente A pegada do cara mesmo Ficou muito bonito Escala de atônica menor Para improvisar Volta o gru 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 Não que seja difícil Tecnicamente Não é Mas ele Ele sabe fazer Boa música Eu acho que isso Que é o mais interessante No David 504 Ele sabe fazer Boa música Ele é um cara Engraçado Ele cria um jeito Único de edição Ele sabe Chamar a atenção Das pessoas Para o vídeo Divulgando o baixo elétrico Pelo mundo inteiro Então é incrível Top Esse som só é possível No baixo fretless Só é possível No baixo fretless Assocínio de cromático Com oitava Onde ele pega Ele está na raiz Do campo harmônico E se desenvolve pelo baixo Cromaticamente E utilizando a oitava De cada nota No indicador E no mindinho Muito Muito massa É um dos youtubers Que eu mais gosto De assistir Parabéns David 504 Você é um É demais Mas nós brasileiros Não vamos esquecer Dos nossos grandes Baixistas Aí Né Grande abraço Ao David 504 E eu espero vocês No Maestros do Musicalismo Junto com o Celso Pixinga E hoje Sexta-feira Vou ter uma live Junto com o Fábio Lima Conversar com você Que está participando Do Maestros Beleza? Então é isso aí Um vídeo alto Astral Para vocês hoje Ouçam bastante O Pixinga E o David 504 São as minhas sugestões Para o dia de hoje Para você Está aí na descrição Um abraço pessoal Tchau Tchau